Boa noite, Sr. Presidente, mesa diretora, quero cumprimentar meus pares e colegas vereadores, cumprimentar o presente, a todos que estão aguentando até esse horário, muito obrigado pela presença. Eu sou breve, não vou demorar muito, só falar o que eu tenho que falar mesmo. No sábado passado foi muito grandificante aquele evento que foi feito com a primeira-dama lá, a promoção social, de muita grande valia, teve esse evento, teve várias atividades para crianças, para as mulheres, realmente seria o Dia Internacional das Mulheres, já foi, já passou, mas a primeira-dama quis esse contato com a deputada Annalise Fernandes, junto com o nosso governador Geraldo Alto, para que trouxesse essa carreta que faz esse exame de homografia. Esse exame de homografia foi muito criticado aqui, nessa casa, que a máquina está quebrada, o aparelho está quebrado, mas, graças a Deus, a nossa deputada, que olha com carinho para o nosso município, e o nosso governador Geraldo Alto, disponibilizou a carreta que vai ficar aí fazendo a média de 50 homografia ao dia, de segunda a sexta, e no sábado vai ficar até meio-dia, e automaticamente vai fazer umas 25 homografia. Então, é de grande valia, quero parabenizar a promoção social, o prefeito Francisco Júnior, pelo empenho, a todos que participaram desse evento, tenho que mandar um abraço também e parabenizar o Valmirzinho, que ficou até na sexta-feira, correndo atrás de serviço, tentando dar conta do serviço que passaram para ele, ficou até 11h30, quase meia-noite, mas, graças a Deus, ele conseguiu suprir a tarefa que deu para ele. Também quero falar aqui, agradecer ao prefeito Francisco Júnior, pelo transporte que está doando, para fazer exame de ultrassom. Eu, humildemente, mas consegui mais de 400 exames de ultrassom, com o qual a juventude a demanda estava demais. Tinha pessoa gestante, ia ganhar para o DNR e não tinha feito nem sequer um exame desse tipo. Eu consegui ir lá mais de 400, então quero agradecer ao prefeito que está mandando o transporte para centros, é lá no Jabaquara, essa clínica. Então, eu fico muito contente quando consigo atender a população, população principalmente mais carente, né, porque quem tem dinheiro faz exame particular, né. Também foi criticado, uns tempos atrás, sobre a obra do PAC. A obra do PAC, falaram que a incompetência da administração atual, que ia perder o governo, e não perdeu. A obra do PAC, até setembro, se Deus quiser, vai ser concluída. Então, se tem alguma responsabilidade nessa administração, tem certeza que eu estou falando uma coisa aqui, que é verídica. Bater, que é o nosso nome, o vereador, que foi muito bem na sua fala, bater é fácil. Na administração anterior, hoje o vereador falou que não tem um aviar de pedra para colocar na estrada. Não tem mesmo. Não tem. Por quê? Porque a gestão anterior ficou devendo mais de 200 mil reais na basalca e a pedreira. Se você não paga uma conta velha, você não faz outra nova. Então, criticar é fácil. Bater, jogar a perna na cruz, todo mundo joga. Outra coisa, foi falado aqui também, da escola da Caipunas. O espaço é pequeno. Não tem lugar para as crianças brincarem. Mas veja bem, pessoal. Essa escola da Caipunas foi concretizada, foi feita nessa administração? Não. Isso faz muito tempo. Dois anos que nós estamos nesse mandato com o prefeito Francisco Júnior, tem nenhum problema, tem defeito. Por que antes não tinha? Ficaram quatro anos lá. Por que que não fizeram? Não melhoraram? O nosso prefeito ficou dois anos em perseguição por uma coisa que não cabia a ele. Por falta, uma simples, um churraso que foi dado lá. E outra, uma administração que rasgava dinheiro, fez muita propaganda enganosa. Eu entrei com o seu requerimento número 92, da Cera 20, para que fosse dividido. Talvez o outro vereador se entendeu mal, não entendeu, não quis entender. Lá eu quero dividir, eu não quero dividir, eu estou mandando o requerimento para o prefeito. Se ele achar que é de boa valia para o município, ele consegue fazer, desmembra. No caso seria a metade, mas igual eu falei, ali tem uma parte da PP, que é a área de preservação, tem a nascente de água. Fizeram um baita do outdoor, fazendo propaganda enganosa. Mil e duzentas casas populares. Deus te abençoe que venha, a metade, que vai caber lá. Mas não adianta prometer para ganhar uma política e depois ficar em vão. Todos os coitados que pensavam numa casa popular, ficou chupando o dedo. Eu fiz parte da comissão da Minha Casa Minha Vida. Até lá estava tudo bem quando participei. Fui um vereador na gestão passada que mais participei das reuniões. Fui um dos vereadores que mais trouxe recursos para a cidade. Hoje, nosso prefeito está no Cadim. Tem mais de 11 milhões para admitir barrigadar. Do FUMERF tem 3 milhões e do governo, do Estado, do governo federal, tem mais de 8 milhões. Mas está no Cadim, está na Imprensa. E na Imprensa tem a mesma coisa que não enviou o nosso nome do Serasa. Não consegue comprar um prego financiado. É isso que está acontecendo na Prefeitura. Não era um mandato desse mandato. É que o GTS estava em seiscentos mil reais. Hoje está em um mil e seiscentos. Não era uma gestão agora que tem mil e seiscentos reais de precatórios no FGTS. Isso já vem acumulado. Não só defendo o nosso prefeito agora e critico o anterior, mas isso já vem de tempos. Então, criticar é fácil. Outra coisa. Esse projeto é com grande prazer. Muito prazer. O meu voto está favorável. As funcionárias que estavam ganhando, o pedreiro, ganhavam oitocentos reais por mês. De vereador em conta e compra. Cada um desse um bilhão. Um pedreiro. Hoje eu tenho um pedreiro que trabalha na minha casa. Mais ou menos é cento e cinquenta reais por dia. Que ele cobra. Por dia. A empreitada já faz o esquema dele para ganhar muito mais do que isso. Chega mais tarde, vai mais cedo. Isso você não vê. Outra coisa. Esse prefeito Francisco Júnior foi o que mais aumentou, mais teve reconhecimento dos funcionários públicos. Eu fiz um requerimento na gestão anterior, porque eu falo mesmo. Na gestão anterior, o agente de comunidade de saúde sabe muito bem do que eu estou falando. Tem até uma enfermeira aqui. Mas com certeza eu fazia esse pedido para atualizar o salário dos agentes de comunidade de saúde. Foi quatro anos brigando que eu peguei um gancho da ex-viradora Ângela. Peguei um gancho junto com ela para que atualizasse o valor do pagamento dos funcionários, dos agentes de comunidade de saúde. Isso nunca aconteceu. Esse prefeito Francisco Júnior teve a audácia de pegar. Eu mandei o decreto em Brasília. Porque o governo, não é o governo do município, não é o governo do estado que repasse esse valor. Esse dinheiro era repassado pelo governo federal. E não era repassado pelo funcionário. O prefeito Francisco Júnior, um requerimento que eu fiz junto com o outro vereador, tiveram a audácia de atualizar. Hoje o agente de comunidade de saúde ganha R$ 1.040. Que é o dinheiro que o governo federal repassa. Antigamente, eu, esse, na época, era R$ 840,00, que o governo federal mandava. Eles repassavam o salário mínimo que era R$ 600,00 e pouquinho. O outro dinheiro ia ver na viva. Então é isso. Criticar é fácil. Sobre o nosso presidente, ele destacou muito bem aqui, eu não vou repetir o que ele falou. Dentro dos cargos, procurador precisa mesmo. Qual foi? Até o outro vereador que votou contra, concordou dos cargos. Se a pessoa tiver que pagar mais de R$ 1.000,00 por dia, o professor de educação física, quem tem o crédito, o município está perdendo. Depois ele diz, é, tem escola de futebol, não tem. Não tem, mas não tem. A pessoa qualificada para assinar. Falar em creche. É, o valor de R$ 12.000,00 por ano, uma creche. Mas vai pensar que a creche só tem independente de aluguel. A creche não é chegar a pegar seu filho, colocar lá dentro e lhe fechar a porta e ir embora. Tem que ter os professores lá, profissionais, para atender uma criança. A maioria das crianças sabe falar. Sentir uma dor de barrigo, não sabe falar o que está doendo. Então, falar e criticar é fácil. Eu agradeço a presença de vocês todos. Fiquem com Deus, uma boa noite e retornem aos celulares com muito amor e carinho. Que Deus faça o máximo possível para vocês.